Eu venho trazer um vídeo sobre fofoca, que na verdade é a primeira fofoca viralizada, que foi amplamente usada durante muito tempo para gerar muita renda para o autor da fofoca, que é o livro A Dama das Camélias pelo autor fofoqueiro, que é o Alexandre Dumas Filho. E por que esse livro é uma fofoca? Na verdade ele é uma fofoca autobiográfica. O Alexandre Dumas, quando ele escreveu A Dama das Camélias, ele se baseou na própria vida dele, na verdade não na vida, né? Em algumas coisas que ele havia passado na vida dele para escrever o livro. E o livro, ele é num tom de fofoca, inclusive. E para falar desse livro, a gente vai trazer o livro, obviamente, e outras duas adaptações desse livro que ficaram muito famosas, que são as maiores adaptações dele. E é a ópera La Traviata, do Giuseppe Verdi, e o filme Moulin Rouge, de 2001. O livro, para vocês já terem uma ideia do que é essa grande fofoca, ele já começa assim. Ora, eis como esses detalhes chegaram ao meu conhecimento no dia 12 do mês de março do ano de 1847. Eu vi na rua Lafite, obviamente são nomes em francês, eu não falo francês, vai ser em português. Um grande cartaz amarelo anunciando um leilão de móveis e de curiosos objetos de valor. Tratava-se de uma venda póstuma. O anúncio não indicava quem era a pessoa morta. Mas o leilão aconteceria na rua Diantin, número 9, do meio-dia às 5 horas do dia 16. O anúncio dizia que era possível visitar o apartamento e ver os móveis nos dias 13 e 14. Sempre fui um amante de curiosidades, meti a mim mesmo, não perder essa ocasião, se não para comprar, pelo menos para ver. No dia seguinte, fui me dirigir à rua Diantin, número 9. A história, a partir daí, ele vai seguir o narrador, que ele vai investigar a história de quem era a dona desse apartamento. Que era a Marguerite Gautier, ou a própria Dama das Camélias. Que tinha esse apelido de Dama das Camélias exatamente porque ela, durante os passeios do dia a dia dela ali por Paris, ela usava sempre uma camélia, uma flor camélia, no vestuário dela. E a cor vermelha representava que ela estaria menstruada e não poderia atender ninguém. E a cor branca que ela estaria disponível. E o livro segue sendo essa grande fofoca, né? O narrador investigando a vida da cortesã, descobrir quem era ela, quem era o amante e viúvo da cortesã. Todos os relatos de pessoas possíveis que ele podia conhecer ou encontrar durante toda a história. E cada um contando um pedaço da vida da própria Dama. Até conseguir encontrar o próprio falecido, até encontrar o próprio viúvo e vir a saber da história, o que aconteceu ali, que chegou a dar o fim da vida dela. Por uma doença que, inclusive, estava bem alta naquele período, né? Que era a tuberculose. E, na verdade, no livro não se fala qual é a doença que ela tem. Mas se sabe que os pulmões dela estavam comprometidos. Então, pode ser uma outra doença ali que tem como resultado esse diagnóstico.